Música Fala ai seu xarope que não deixou de treinar nenhum dia André Aquiles aqui, canal Falando de Tri E no vídeo de hoje a gente vai falar sobre o que? Dois complementos para melhorar na natação no triatlon Ok? Essa é a ideia do vídeo E se vocês tem alguma ideia ou tem alguma pergunta sobre triatlon Deixa ai nos comentários E a gente vai fazer um vídeo para responder essa pergunta Ok? É parte do que a gente também se propõe com o canal Ajudar Essa é a ideia Então, qual que é o... Ah, antes da gente continuar Ah, o Fernando colocou de novo Gordinho cabuloso aqui, ó Personagem que a gente já incorporou Principalmente nos nossos vídeos de natação, tá? O gordinho de cabuloso é aquele gordinho Não importa onde você vai Você vai nadar? Tá lá o gordinho cabuloso que arrepenta Não importa qual fitness você esteja O gordinho cabuloso tá lá Se você é o gordinho cabuloso, comenta Se você conhece um gordinho cabuloso, comenta também Porque a gente sabe que não é lenda Ele tá em todo lado Inclusive, sabe o que é maneiro? Você conhece o gordinho cabuloso? Marca ele aí ou manda pra ele o vídeo E não esquece, galera Deixa seu like Se inscreve no canal Vem ser parte da família Ativa a notificação Quando tiver conteúdo novo Vocês vão ser notificados E na descrição do canal Tem link pra todas as comunidades Instagram, Facebook Tudo isso Para Telegram Tem um montão de triatleta lá no Telegram Tá aberto E a ideia é a gente compartilhar conhecimento Beleza? Entre a comunidade E gerar comunidade Essa é a ideia do canal também Mas vamos lá A ideia desse vídeo aqui Além de falar de dois componentes Que podem te ajudar a nadar melhor no triadlon Também ajudar a combater um dos erros mais comuns Que é O correto é você estar Normalmente da maneira mais horizontal possível na água Levantando minimamente a cabeça E abaixando minimamente a perna Pra que você possa aquaplanar da maneira correta Ok? Mas normalmente quando a gente tá começando Principalmente quando a gente tá preocupado em respirar A gente levanta muito a cabeça E ao levantar muito a cabeça A gente deixa cair muito a perna Como a perna não tem a mesma circulação de ar Porque os pulmões estão aqui E aqui é onde a gente tem mais ar Então flutuar aqui é muito mais fácil O que acontece? A gente afunda a perna E isso acaba virando um problema pra quem tá começando Então tem duas coisas que vocês podem comprar Pra ajudar você a combater esse tipo de problema O primeiro que te ajuda bastante no começo é Um short ou calça de neoprene Ó, eu peço desculpa aqui ó O Fernando ele não tá colocando acento em nada Véio, você se diria? Eu não tenho se diria aqui ó Põe um hashtag chupafernando Porque ele tá fazendo isso em todo vídeo Não sei qual é que é Beleza? Mas põe aí um hashtag chupafernando Pra mim é relaxo Mas de toda maneira Qual que é a ideia aqui? Um short de neoprene Ou uma calça de neoprene O neoprene ele é um material que tá feito de borracha E esse material te ajuda a flutuar mais Então como você vai ter mais flutuação aí na parte de baixo do seu corpo Inclusive a perna inteira Se você conseguir encontrar calça Um short já é mais o suficiente, tá? Mas você vai encontrar calça perfeito O problema é que isso faz um calor danado Se você conseguir encontrar calça ou shorts Isso vai te ajudar a flutuar mais na parte de trás E obrigatoriamente você vai corrigir sua postura Ok? Então esse é o primeiro componente Que eu tenho certeza que vai te ajudar a nadar melhor Melhorar seu tempo Ok? Inclusive melhorar aí um pouquinho sua técnica Qual o segundo que eu tenho certeza que vai fazer a diferença? Que obriga a melhorar? Flutuador Ok? Flutuador você vai colocar ele aqui ó Entre as pernas Normalmente vocês vão encontrar dessa maneira Não é propaganda aqui da marca não, tá? Ele não tem patrocínio Então a ideia é que vocês comprarem o que faça sentido pro post de vocês Eu sempre comento O tipo de coisa você consegue encontrar Inclusive usada muito barata Nos Mercado Livre, Facebook Enfim, tem um monte de página Onde você pode comprar material usado De gente que começou a treinar e não curtiu E aí você compra baratinho, tá? De qualquer maneira Porque que eu gosto inclusive mais do flutuador No triatlon Uma das coisas que vocês vão aprendendo ao longo do tempo é Fazer exercício com a perna gasta muita energia E quando a gente tá natando Se você ficar batendo muito a perna Você vai gastar muita energia E depois da natação Pensamos num Ironman completo Depois da natação Você nadou 3.8 km Depois de nadar 3.8 km Num Ironman completo Você vai fazer 180 km de bicicleta Ciclismo Depois você vai fazer 42.2 km de corrida Você não quer cansar suas pernas logo no começo Então o flutuador também te obriga a não bater muita perna Não fazer tanto exercício com a perna E focar em Essa parte do seu corpo Começa a flutuar mais Você vai ser obrigado a Tá na postura mais correta E aí você vem fazer o exercício de braço Depois eu vou colocar outro componente aqui Que é o palmar A gente já fez um vídeo falando sobre ele Vou pedir pro Fernando colocar aqui o link no cabeção Que te ajuda também a executar melhor o exercício de braço Ok? Mas esse componente o flutuador pra mim Pro triatlon ajuda muito Pra quem tá começando a nadar agora E tem dificuldade Então esses dois componentes Eram as dicas que eu queria deixar aqui no vídeo A imagem tem baixíssima qualidade aqui E é por isso que eu reforço com vocês Deixa aí um hashtag Chupa Fernando Se vocês usam algum desses Ou se você usa algum outro artifício Que te ajuda a nadar melhor Deixa aí no comentário Isso vai ajudar outros triatletas Ou outros nadadores Que consumam esse vídeo Beleza? E com tudo isso dito Tem aí a frase Do atual campeão De aeroving O alemão O jantarrodino E o que ele tem pra falar hoje aqui Segundo o Fernando Ele me obriga a falar isso aí Tamo aí na atividade Charley Bra Enfim Enfim As coisas do Fernando Tá? Ele me obriga Galera Não se esquece Deixa aí teu like Se inscreve no canal E a gente vai crescendo Essa família aí Já somos Acho mais de dois mil Aqui O Fernando tá controlando A parada aqui Ele falou que tá crescendo Exponencialmente Espero que Esse conteúdo tenha te ajudado E se te ajudou E pode ajudar mais alguém Esquece Compartilha Tamo junto A gente se vê na próxima E aí Tchau.